Seu 30, boa noite. Boa noite, gostaria de fazer um pedido. Qual vai ser seu pedido? Eu vou querer uma roxo. Marro, marro, marro! Vai ser uma roxo ou uma marrom? Ah, manda logo uma de cada. Quanto mais pizza do seu 30, melhor. Perfeito. Seu pedido chega em poucos minutos. Se apaixone pela pizza do seu 30, hoje mesmo. É, a marroma é melhor mesmo. Tchau, tchau.